Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou autor de mais 60 livros na área da informática e criador do site juliobatiste.com.br, na web desde maio de 2000, ou seja, há quase 20 anos. No site você encontra muitos tutoriais gratuitos, livros inteiros gratuitos online e uma loja virtual onde nós vendemos nossos livros, e-books, videoaulas e cursos online. Essas videoaulas que vocês estão assistindo, elas são videoaulas de demonstração da nossa formação completa em SAP. É uma formação com 76 cursos, 765 aulas e você tem acesso por 4 anos. Na verdade, sempre o professor Alex está colocando novas aulas, então já tem quase 800 aulas no ambiente do curso. Além de ser um curso completo, você tem acesso ao SAP para poder praticar. Coisa que é muito difícil você encontrar em outros cursos. E nesse endereço aqui, eu preparei uma promoção super especial para vocês, com excelente desconto e o acesso por 4 anos. E ainda você recebe de bônus 12 e-books de SAP, que são um excelente complemento ao curso. Tá legal? Dê uma olhada nesse endereço e um bom estudo a todos. Valeu! Olá pessoal, nós vimos o sistema de formação, que foram os relatórios contábeis, né? Nós vamos para a opção de abrir e fechar períodos. Tá aqui dentro de ambiente. Opções atuais. Abrir e fechar períodos contábeis. Aqui nós vamos entrar, por exemplo, no período aqui da conta 1 até ZZZZZZ. Período 1 até período 12, ano 2011. Vai ser 2011, 2013, 2014. Certo? Então, esses períodos aqui é de janeiro até dezembro, né? Nós temos depois a explicação aí no material, que existem os períodos, os períodos tidos como extraordinários, né? Que vão lá de 13 até 16, certo? Que abrange uma situação contábil bem particular, certo? Então, feito isso aqui, nós vamos clicar em gravar, certo? Mas poderia abrir e fechar período aqui mensal, né? Que é mais normal. Tá dando inconsistência aqui. O que é essa inconsistência aqui? Até período 2, ano 2011, de período 2, até período 3. Vamos ver se ele vai agora. Deixa eu voltar aqui, né? A operação que tem que estar bloqueada no sistema, né? Vou aqui de 1, acho que esse período já deu, está aberto, né? Geralmente, os períodos que se abrem são períodos... De ângulos correntes, né? Vou colocar aqui 2016, 1 até 16, né? Da conta 1 até a conta Z, período 1, até período 16, 1, 2016. Certo, vamos clicar em gravar. Aqui é a extintetração que é a mesma chave. Vou clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui em confirmar, certo? Então, é somente dar uma pouca de insistidinha aí, né? Coloquei um 5 no final, abre o período de 2016. Normalmente, se você não tem essa dificuldade toda, né? Porque aqui, como vários alunos já inseriram informações, às vezes, precisa dar uma garimpada aí para ver se a informação é possível lançar, certo? Então, essa é a abertura de período, né? A abertura de fechamento de período, certo? Espero que você tenha aproveitado a aula. Não deixe de dar uma lida no manual, que está um pouco mais completo aí. E até mais! Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E reforço aqui para você, essa nossa oferta super especial com a formação completa em SAP. Ela tem vários diferenciais. Primeiro, é muito conteúdo. São 765 aulas e acesso por 4 anos. Na verdade, já tem até mais de 765 aulas, porque sempre o professor Alex está criando novas aulas e publicando no ambiente do curso. Então, durante esses 4 anos, as aulas que o professor Alex for criando, você vai ter acesso também. O acesso por 4 anos é outro diferencial. A maioria dos cursos que você encontra por aí, além de custar 10 vezes mais do que nós cobramos aqui no site, eles dão acesso por 3 meses, meio ano, 1 ano no máximo. Nós damos acesso por 4 anos a todo o conteúdo, as atualizações e acesso ao SAP, para você poder praticar. Então, você assiste o vídeo e pratica no ambiente do SAP. E com isso, o aprendizado é consolidado, é garantido. E mais um diferencial, nossos bônus. Você recebe 12 e-books, totalizando 1.373 páginas de conteúdo em formato PDF, que é um excelente complemento para você ler e complementar os estudos em relação ao que é apresentado no curso. Para você poder ter acesso a tudo isso com desconto de 62%, eu preparei esse link aqui. Ele é exclusivo para você que me acompanha aqui pelo YouTube. Então, acesse esse link lá. Tem todas as informações detalhadas, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, como parcelar, etc, 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 etc. Tá bom? Acessem esse endereço e vejam todas as informações lá. E não esqueça de fazer a sua inscrição no canal aqui no YouTube, ter o botão inscrever-se, aí o botãozinho vermelho. Ao fazer a inscrição, você é avisado via e-mail, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. Me ajudem na divulgação deste conteúdo, dessa série de vídeo-aulas gratuitas. Vocês podem compartilhar o link do vídeo, o link da playlist, através das redes sociais, mandar por e-mail para um amigo, comentar, etc. Quanto mais compartilhamentos, mais visualizações, mais lições eu trago aqui para vocês. Valeu e até a nossa próxima lição.